Bom, galera, me pediram para filmar gravando em mármore aqui, né, mas eu não achei nenhum pedaço de mármore, eu achei um pedaço de granito aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mais prática, ó, a imagem é aquela ali, ó, eu acho que o granito ele escama diferente ali, né, se fosse uma CO2 com certeza teria uma qualidade melhor, mas ele grava, tá? Aqui eu já tinha feito uma outra gravação aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, uma outra gravação, tá? E essa daqui eu estou deixando, estou dando três passadas aqui a 100% com 0.2 200, potência máxima 100, potência mínima 60, né, vamos deixar cair muito, tá? Essa daqui é a minha máquina, ela tem um metro aqui, e ela tem, tá com 65 aqui, ó, livre, né? E aí tem mais uma projeçãozinha aqui, dá para aumentar mais uns 10, 12 centímetros aqui, ó, tá? É que a minha mesa de sacrifício aqui é menor, né? Então, eu estou mostrando aqui que dá para, não sei, não, dá para até fazer um trabalho legal no granito, né? Aí depende muito de teste, né? Ele perde com potência, velocidade, tipo de material, mas ele grava assim, né? Se você sente, você passa a mão, você vê que está bem aço, pelo menos, a gravação, né, né? Beleza? Aqui eu estou usando um Arduino Uno, uma Shield 3.0, dois drivers DVR8825, dois NEMA 17 de 4.2 kg, e um laser de 5 watts, ótico, né? Saída real de 5 watts, naqueles da China, né? Então, não sei nem se chega a 5 watts mesmo, mas é isso aí. 40 watts de consumo, ó. Uma fonte 12 volts, 20 ampere, e aqui um botãozinho de liga e desliga de máquina de costura. Esse botão é muito resistente, muito bom, top. É isso aí, galera.